Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais. Então, o nosso curso está andando e hoje a gente vai continuar falando sobre os circuitos osciladores. Hoje, especificamente, a gente vai falar mais um pouco sobre o oscilador por deslocamento de fase. Vai apresentar para você uma configuração particular do nosso oscilador por deslocamento de fase. A gente já apresentou em aulas anteriores sobre esse circuito, sobre esse oscilador. Então, se você ainda não assistiu essas aulas, vale a pena você assistir, porque aí você vai entender mais profundamente o que a gente está falando aqui. Se você não sabe, a gente tem uma série completa de vídeos sobre amplificadores operacionais. É só você ir lá no meu canal do YouTube, acessar a playlist de amplificador operacional e você vai ver diversas aulas sobre amplificador operacional para você entender bem direitinho sobre esse dispositivo. Mas antes da gente mostrar a nossa aula de hoje, eu queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana. Não é que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Toda semana a gente posta vídeo novo aqui no canal. Toda semana está saindo vídeo novo sobre amplificadores operacionais. E aí você se inscrever no nosso canal, curtindo o nosso vídeo, vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e vai mostrar esse conteúdo para outras pessoas também, fazendo com que o nosso canal cresça também e possa impactar cada vez mais pessoas, que esse é um dos nossos objetivos aqui, tá? Então eu conto com você para isso, beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo, para eu te mostrar o passo a passo desse nosso circuito particular, empregando justamente o mecanismo de controle de amplitude que nós já falamos aqui também no nosso curso e você vai entender bem direitinho o que a gente vai falar hoje, beleza? Vamos lá para o nosso vídeo. Bem, então olha só, vamos falar um pouquinho agora sobre o oscilador por deslocamento de fase com o mecanismo de controle de amplitude. Então como eu falei, né, hoje eu vou te mostrar o circuitinho, tá? Passo a passo, tá certo? Para que você entenda bem direitinho a configuração que a gente vai mostrar para você que emprega justamente esse mecanismo de controle de amplitude, né, que é onde a mágica acontece, que é o que vai permitir com que a gente consiga manter as oscilações do nosso oscilador. Tá legal? Qual é o circuito? Olha só, o circuito que eu estou falando para você é esse circuitinho aqui, tá? Então perceba que ele é bem parecido com o oscilador por deslocamento de fase que a gente mostrou nas aulas passadas, tá? Então a gente aqui, ó, na terceira etapa aqui do nosso circuito, a gente colocou um mecanismo de controle de amplitude aqui, ó, um mecanismo de controle de amplitude que a gente apresentou lá na aula de oscilador com ponto de WIM. Perceba que a gente está utilizando o mecanismo de controle de amplitude aqui, utilizando os nossos diodos. Então a gente apresentou naquela aula bem direitinho como é que esse cara funciona. Então esse aqui é um caso particular, tá? Esse é um caso particular aqui da ponto de WIM que a gente está colocando em uma etapa específica, na terceira etapa mais especificamente, né, no nosso oscilador por deslocamento de fase, tá? E aí o que é que acontece? Perceba, né, que eu tenho todas as etapas aqui, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Aqui eu tenho um amplificador inversor, ó, que tem justamente as duas resistências aqui são iguais, então perceba, né, quanto é o módulo desse cara aqui, por exemplo. O módulo desse cara aqui, ele me dá um ganho unitário, tá? Ele me dá um ganho unitário. O que é que a gente mostrou lá na nossa aula de oscilador por deslocamento de fase? Que para esse cara oscilar aqui, a gente tinha 60 graus aqui, na verdade, menos 60 graus aqui, menos 60 graus aqui, menos 60 graus aqui e 180 graus aqui, totalizando 0 graus, né, que é o que a gente precisa em termos de fase para fazer o nosso oscilador oscilar. Além disso, a gente tem outro critério, a gente tem outra condição, que é fazer com que o módulo dessa turma toda aqui seja igual a 1. Aqui eu já tenho o módulo unitário nessa etapa, tá? Aí eu vou ter 1 meio aqui, 1 meio aqui, eu vou ter 1 aqui, eu vou ter mais 1 meio aqui, tá? Totalizando 1 oitavo, tá legal? E aqui, ó, eu vou fazer com que eu tenha o ganho 8 aqui, tá? Para fazer 8 dividido por 8, dando igual a 1, tá legal? Beleza? Então é isso que a gente vai estar fazendo nessa nossa etapa aqui do nosso mecanismo de controle de amplitude empregando diodos, tá? Então a gente vai estar utilizando esse circuitinho completo aqui. Aí o que é que acontece? Olha só. Perceba que todas essas resistências aqui, ó, elas são iguais, tá legal? E aí qual vai ser o nosso objetivo? Nosso objetivo aqui, já que a gente já fez análise desse circuito, é mostrar, né? E a gente já fez essa análise e aqui também a gente vai estar utilizando a análise que a gente fez lá no ponto de Wynn, mostrando especificamente para esse caso aqui. Então é uma substituição direta, tá? Mas o nosso objetivo aqui vai ser justamente calcular essas resistências aqui, tá? Essas resistências com o intuito de fazer com que esse oscilador auxílio, que isso aqui me dê um ganho de 8, tá legal? Então eu tenho a primeira etapa, segunda, terceira etapa e quarta etapa, tá? Tá? Beleza? Aí vamos lá para as nossas análises, tá? Aqui ele diz, olha só, V02 sobre V01 é igual, em módulo, tá? R sobre R dando igual a 1, tá legal? Beleza? E aí o que é que acontece? Olha só. Quem é V02? Tá aqui, ó, V02 é esse cara. Quem é V01? V01, ó, é a tensão nessa saídazinha aqui, ó, que tá como entrada do meu amplificador inversor aqui. Então é essa tensão aqui sobre essa. Naturalmente, né, eu tenho V01 aqui, tá? Tá? Então quanto é a relação entre esses dois caras? Nós já mostramos aqui no nosso curso, tá? Então vai dar justamente igual a 1, porque essas duas resistências, elas são iguais, tá legal? Aí ele mostra aqui também, ó, quanto é V1 sobre V02. Quem é V1 sobre V02? Olha só, V02 está aqui. E quem é V1? V1 é esse cara aqui, ó. Então nós já fizemos essa análise também quando falamos do oscilador por deslocamento de fase. Então quanto é essa tensão sobre essa, tá? A gente mostrou que esse resultado dá exatamente 1,5, tá? E aí o que é que acontece? Olha só, como eu disse, né, se isso aqui é 1,5, aqui também vai ser 1,5, aqui também vai ser 1,5, então... E aqui é 1, então aqui precisa ser 8, né, pra que eu tenha o módulo unitário de toda a minha configuração, tá legal? Que é exatamente o que eu digo aqui, ó. Eu tô dizendo que o módulo de V01 sobre menos vai ter que dar igual a 8, tá legal? Justamente pra que eu obedeça, né, ao critério de Barthausen, né? Ou seja, quem é V01 sobre é menos? V01 sobre é menos, né? Então essa configuraçãozinha aqui, essa relação vai ter que ser igual a 8 pra que eu tenha o critério de Barthausen sendo atendido aí nesse caso, tá legal? Aí o que é que vai acontecer? Olha só, com o crescimento das oscilações, os diodos vão conduzir. Essas explicações a gente mostrou na aula específica em que a gente apresenta esse circuitinho aqui, tá? O oscilador com ponto de win, com mecanismo de controle de amplitude, empregando os diodos. Então quando os diodos, quando as oscilações crescerem, esses diodos vão conduzir, aí o que é que vai acontecer? Esse R3 vai ficar em paralelo com esse R2, tá? Esse R3 vai ficar em paralelo com esse R2 e vai influenciar aqui essa relação. Como? A gente vai ter, ó, que a gente mostrou lá, né, que o Ry vai ser igual a quanto? Ao paralelo de R3 com R2, tal como eu falei. Então você vai ter o paralelo desses dois caras, que é o produto pela soma. E quem vai ser o ganho dessa configuração aqui? Quem vai ser o ganho dessa configuração? A gente já mostrou em aulas anteriores também que esse ganho vale 1 mais R3 em paralelo com R2 sobre R1 sendo igual agora, isso tudo sendo igual a 8. Porque esse ganho tem que ser igual a 8, tal como eu falei aqui. Esse ganho aqui, né, é justamente esse resultadozinho aqui. Então esse ganho tem que ser igual a 8 para que a gente tenha esse critério de Barthausen sendo atendido. Tá legal? Então é isso que vai ter que acontecer, tá? E aí você vai ter, tá? Mais uma vez, ó, 1 mais esses dois caras aqui em paralelo dividido por esse cara. Então a gente já apresentou essa expressão, tá fazendo a utilização direta da expressão que a gente mostrou em aulas anteriores. Tá? Mais uma vez, eu digo, se você não assistiu, vale a pena você assistir para você entender mais profundamente o que a gente está falando aqui. E aí o que é que acontece? Olha só, daquele resultado, né, que a gente mostrou, então a gente vai ter que essa relaçãozinha aqui, como eu tinha 1 mais esse termo sendo igual a 8, então esse termo aqui isolando esse termo vai ficar 8 menos 1 dando 7. Tá legal? E aí o que é que acontece? Esse R1 está dividendo, vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando, tá? Então vai ficar 7 vezes R1 aqui. E aqui é o paralelo de R3 com R2, ou seja, o produto pela soma. Tá legal? Aí eu vou ter esse produtozinho aqui, ó, ficando, né, então esse cara que está dividindo vai passar para esse outro lado multiplicando, ficando 7R1 vezes R3, que é o que você tem aqui. E você vai ter 7R1 vezes R2, que é o que você tem aqui. E uma soma, né, porque você tem uma soma aqui embaixo, tá? Aí o que é que acontece? Eu quero isolar R3, ó, eu quero isolar o R3, tá? Então como é que eu vou fazer? Tá? Eu tenho R3 aqui e tenho R3 aqui do outro lado da igualdade. Eu vou colocar em evidência. Então vai ficar R3, né, colocado em evidência aqui, ó, R3. E vai ficar R2, aqui está somando, vai passar para esse outro lado, subtraindo, tá? R2 menos 7R1, que é esse termozinho que está multiplicando R3. Sendo igual a esse termozinho aqui, que é 7R1 vezes R2, tá? Isolando R3, esse termo está multiplicando, vai passar para esse outro lado, dividindo, ficando R3, sendo igual a 7R1R2, dividido por R2 menos 7R1. E aí você determina justamente a sua resistência R3. E é essa resistênciazinha aqui que eu posso colocar aqui em série com os meus diodos. Então nosso objetivo aqui vai ser determinar essa resistênciazinha aqui, uma vez que a gente já analisou todo esse circuito. Mas qual é esse resistor ou esse, né? Você pode brincar aqui, mas eu coloquei aqui nos nossos cálculos para calcular essa resistência, tá? E aí você pode manipular os termos, né? Para isolar R2 ou R1, eu manipulei para isolar R3 para você perceber como é que você calcula R3 como função desses outros dois caras aqui para você fazer com que esse cara oscile de forma adequada com o mecanismo de controle de amplitude, beleza? Então perceba que na nossa análise a gente utilizou conceitos que a gente já apresentou em aulas anteriores. Então é importante que você assista a essas aulas para estar entendendo mais profundamente o que a gente está falando aqui, tá? No mais, eu espero que você tenha entendido todos os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz aqui nos comentários se você gostou dessa aula, se ela ajudou você, se ficou alguma dúvida, tá? Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, tá legal? Queria te lembrar também que a gente tem uma comunidade no Telegram, tá? Então vou deixar o link aqui embaixo caso você queira se inscrever. E no mais, desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!